Olá pessoal, eu sou o Dmitry, vocês estão assistindo Cosma Games e hoje vamos jogar um jogo de construir brinquedos, o Toy Thinker Simulator. Vamos ver do que se trata, mas parece que é um jogo que você constrói o brinquedo e depois você consegue brincar com ele. Parece que é bem interessante, é tipo um museu dos brinquedos clássicos, eu acho. Não sei, vamos conhecer juntos e vamos ver do que se trata. Beleza? Antes do vídeo, já dá um like aí para ver a gente, se inscreve no canal e clica no sininho de notificação para receber as novidades e vamos lá para o Toy Thinker Simulator. Não é Thinker de pensador, é Tinker, que é de latinha, alguma coisa assim, né? Essa é uma pequena porção do Toy Thinker Simulator, essa versão você vai poder reparar 10 brinquedos. Você acha que você arruma os brinquedos, né? Você não constrói, você arruma eles. Vai poder reparar 10 brinquedos, visitar o museu dos brinquedos, é isso. O jogo ainda está em beta e o pessoal mandou para gente testar e mostrar aqui para vocês e é isso que vamos fazer agora. Deixa eu só dar um pouquinho mais de brilho. Tá tudo no Ultra, beleza. Novo jogo, novo perfil, nome de usuário, Cosma Games. Escreve aí pessoal, segue a gente e compartilha, ajuda aí. Pronto, Jabá, Jabá no nome. A gente vai jogar. Você quer ver o tutorial? Sim. Então conhecemos o jogo, a gente viu o tutorial, né? Toy Thinker. A sessão mostra seu nível. Ah, aqui em cima vocês não estão vendo, mas tô aqui nível 1. A sessão mostra o progresso do reparo do brinquedo, 10%. Tô bem em cima aqui, é a vida. Objetos e emblemas. Essa sessão mostra os objetos e emblemas, tá? Óbvio. Essa sessão irá aparecer quando você precisar usar as ferramentas e equipamentos, tá? Reprodutor de música, abre o reprodutor de música, situações belas da música que estão te esperando. Essa sessão muda a cor da mesa de trabalho e esse botão leva você diretamente à mesa de trabalho, clique nesse botão e aparelhe no notebook. Esse botão leva você diretamente ao notebook. já falou, meu querido. Tá, ele quer clicar agora. Ah, tá. Olha aí, os projetos do brinquedo estão aqui, você pode continuar o projeto daqui. Iniciante, pega o seu primeiro projeto, trenzinho. Peça urinais, primeiramente, compartilha os requerimentos. Eu queria construir um falcon aqui, um falcon não vai dar. Você pode abrir ou escolher a lista. E as ferramentas necessárias. Aí tem aqui os itens, você pode abrir ou não é necessário, né? Coloca o que você precisa nas notas. Aí você aperta aqui, ó. Beleza. Cinzel é bonita a palavra, né? Vocês não estão vendo que eu tô bem em cima do cinzel. Cinzel. Mercado. Comprar produtos necessários no mercado. Cinzel, escolhe o modelo que quiser, veja e compra o modelo que preferir, sempre o mais barato, né? Comprar, voltar, checar equipamento, ver e comprar equipamento necessário. Que é o que? Limpador ultrassônico, que é o que? Limpador ultrassônico. Comprar, limpar notas, fechar aqui. Beleza, temos tudo. Aceitar projeto. A gente precisa comprar os itens antes de começar a fazer. Lista de afazeres. Equipamento, corda amarela, pode ser iniciado quando as peças necessárias forem transferidas. Quando o verde está pronto. Quando o vermelho, o processo pode ser iniciado depois de completar os processos principais. Não entendi. Aumentar o zoom do brinquedo. Vira o brinquedo e examina. Olha aí. Para aumentar o zoom no contorno... Quer? Aumentar o zoom no contorno branco da peça do equipamento. É isso? Ah, tá. Calma. Aqui. É aqui que tem que arrumar. Levante para remover a peça do brinquedo. Aí, desmontamos. E agora... O que a gente faz? A peça está lá fora do eixo. Ah, rapaz. Arrasta e solta a ferramenta no local certo. A gente tem que pegar a ferramenta e soltá-la aqui. Mover a ferramenta para cima. Tiramos a rodinha. E agora? Clica duas vezes de novo. Vem para a ferramenta. Arrasta aqui. E levanta e arranca a roda. Magavilha. Enviar a peça do brinquedo para o próximo processo. Mesa de trabalho. Peças de brinquedo com esse ícone estão prontas para serem montadas. Nenhuma operação necessária. Se tiver amarelo, selecione uma das peças marcadas no brinquedo que você quer trabalhar. E aí, para o centro. E peças de brinquedo com ícone de equipamento podem ser enviadas ao equipamento. Não estou entendendo direito, mas vamos lá. Verde. Estão prontas para serem montadas. Nenhuma operação necessária. Essa aqui você precisa mandar para o equipamento. Manda. Porque é para o limpador. Essa também manda para o limpador. Agora, essa aqui precisa de atenção. O que a gente tem que fazer? Desmontar também a roda? É isso? Que nem a gente fez no outro? Talvez. Vamos ver se é isso. Desmontamos também. E aqui a gente... Eu estou me sentindo trabalhando de graça com esse jogo aqui. Mas vamos lá. Tá, soltou. Agora faz o que? Puxar peça do brinquedo. Desmonta. Nossa, tem que desmontar tudo, né? Acabou? Acabou? Aqui acabou, né? Acho que aqui acabou. Vamos lá no limpador. Aqui está tudo certo, né? A roda precisa limpar. E esse também. Magavilha. Retornar à oficina. Aumente o uso do equipamento, se precisar. Ele anda na oficina ou não? Não anda. Só mexe a câmera. E aqui temos todos os nossos equipamentos. Pintar e vernizar. Aqui as outras coisas que ele faz. Tá mandando a gente ver aqui. Limpador ultrassônico. Apertar. Agora está limpando. Está lavando a bagaça aqui. Beleza. Enviar peças do brinquedo para a mesa de trabalho. Tudo limpo. Está limpo. Limpado. Zoom na mesa de trabalho. Minhas colegas de trabalho. Brinquedo com contorno amarelo. Está pronto para montar. Não. Contorno. Contorno verde, né? Não amarelo. Ah, já que ele já vai montando. Beleza. É isso? Tira uma foto do brinquedo. Ah, agora a gente tira a foto. Com o celular. Antes e depois, olha lá. Magavilha. Está aí. Reluzente. Reluzente o nosso brinquedo. Eu queria montar um comando em ação. Voltar no notebook e entregar o brinquedo. Projeto ativo. Entregar. Ganhamos dinheiro. Brinquedo for entregue. Brinquedo novo. Iniciantes. Legal. Aprendemos a mecânica. Tem aqui o museu dos brinquedos. Seu nível não é suficiente. É necessário nível 15 para chegar no museu. Iniciantes. Temos aqui vários brinquedos de iniciantes. Aqui a gente vem e aceita. Comprar as peças. Aqui a gente precisa comprar os negócios. Lista de compra. Detergente e esponja. Comprar. A gente vem no mercado. E precisa comprar aqui. Limpadores. Esponja. Comprar. E detergente. Comprar. Já temos tudo. E agora a gente volta para o projeto. Está tudo aqui. Aceitar. Vamos ver. Está legal. Gostando. Divertido. Aqui a gente faz o que? Puxar a peça. Está faltando roda. Puxar. Puxar. Legal. Tem que ser um item que está branco. Está vermelho. Aí ele fica branco. É a interação com ele. Tiramos. Acabou? Tem que ser uma coisa. Acho que acabou. Nossa. Bem legal. Tá. Agora aqui tem que ser lavado. Lavar. Lavar. Esse está bom. Beleza. Aqui acabou. Aqui acabou mesmo. Agora a gente lava. Volta aqui. E lava o brinquedo. Não? Não estou entendendo aqui. Falta mais uma coisa. É isso? Porque está 5 de 6. Não. Esse aqui está limpo. Aí esse também. Pronto. Mandamos lavar aquele outro também. Agora a gente vem aqui. Liga a torneira. Nossa. A gente tem que passar a esponja aqui. É o trabalho de graça mesmo. A gente troca. Passa a esponja. Quando está limpo o suficiente. Ele aparece o ícone aqui do lado. Está vendo? Aí. Trabalhando de graça pessoal. É. A nossa vida é essa. Quem não né? Aqui no canal. É o que eu faço. Mas eu faço porque eu gosto. É a vida. Olha aí. Oi. Agora a gente vem aqui. E monta novamente o brinquedo. Só que aí você tem que montar na ordem certa. Aê. Bonitinho o brinquedo. Tiramos foto. E vamos comparar. Caminhãozinho. Muito bom. Muito bom. Parabéns. Aê. Nosso caminhão. Caminhão é da Fisher Price. Legal. Agora vamos entregar ele. Entregá-lo. Vamos falar em português correto. Projeto. Projeto ativo. Entregar. Pronto. Entregamos. Ganhamos XP. Por enquanto. Estamos no nível 0. Precisamos no nível 3. Para fazer esses projetos aqui. Vamos fazer qual aqui? Cara, é esse daqui né? Parece interessante. A gente precisa comprar coisa. Aqui vai precisar pintar. E aqui. Equipamento. Impressora. Nossa senhora hein. Se preparem aí meus queridos. Se preparem. Vamos aqui para o mercado. Então a gente precisa comprar esponja. Precisa comprar detergente. Invernizar. 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 Cadê? Invernizar. Já comprou? Impressora e bloco de areia. Equipamento. Equipamento. Impressora. E bloco de areia. Ok, ok. Volta para o projeto. Podemos aceitar porque a gente já tem o material necessário. Desmontando. Olha que legalzinho. Olha aí. Bom, agora a gente desmonta. Vamos desmontando. O negocinho. É divertido, viu? É um jogo relaxante. Por enquanto ele relaxa. Por enquanto. Acabou? Acho que acabou, né? Ó. Aqui você já manda para a limpeza. Tá vendo o ícone? Mandou para a limpeza. Limpeza. Essa outra negócio aqui. Limpador ultrassônico. Seja lá o que isso for. E aqui a gente manda para o bloco de areia. Tá. Mandamos tudo. Agora, vamos. Vamos lá na ordem do que a gente já usou aqui. Limpador ultrassônico. Só liga ele. Tá certinho. Eu só espero limpar ultrassonicamente. É bom que ele limpa tudo de uma vez. Esse aqui mais me irrita. Porque você tem que ficar limpando manualmente aqui. Olha lá. Esse aqui tem que ficar fazendo trabalhando de graça aqui. Tá. Foi. E aqui o bloco de areia. Vamos ver como é que faz com o bloco de areia. Ah. Na verdade é sandpaper. Isso é lixa. Na verdade. Pronto. Lixamos. E agora tem mais uma coisa para fazer aqui. Pintar e invernizar. Precisamos invernizar. Olha só. Boa mecânica. Invernizamos. Agora voltamos aqui. E vamos remontá-lo. Cadê aquele lá? Cadê o grandão? Pera aí. Vou para algum outro lugar aqui. Ah, que impressora. Nossa, tem uma portinha lá. O que a gente vai imprimir? Adesivos. Como é que a gente faz? Não sei como a gente faz não, pessoal. Não está deixando de fazer. Ah, aqui. Pronto. Imprimemos os adesivos. Casinha. Vamos imprimir também. Essa interface de você ter que vir e puxar o negócio para cá é meio zoado. Tudo bem. Mandou para a mesa. Está vendo aqui? Vamos ver o que tem aqui. Olha. Aqui é um Falcon. Dei de ouro. Ah, o computador volta para a interface aqui. Legal. O que mais? Aquário. Olha aí. Bolinha dos aquários. É um jogo muito relaxante. Muito agradável. Gostei. Gostei. O jogo ainda está em beta. O pessoal ainda está desenvolvendo mais coisas. Mas é um jogo relaxo. Divertido. Talvez aqui seja um museu. Não sei. Ah, a bolinha volta lá. Legal. Tem mais coisa aqui? A gente não consegue andar, tá? Não tem movimentação livre, não. Aqui a gente volta para a outra sala aqui. Calma. Calma. Vamos lá. Agora aqui. Vamos. Fechar aqui o negócio. Acho que deu, hein? Vamos ver? Deu certo. Vamos comparar agora. Olha aí. Magavidia. Una magavidia. Bom. Isso aí devia ter feito com as crianças. As crianças não gostaram disso daqui. Tá. Aqui temos... O que é isso aqui? Aqui para a gente mudar de nível, tá vendo? Na verdade a gente tem que entregar agora. Para me entregar? Aqui, ó. Acho que talvez... Talvez mude de nível. Agora ganhamos um troféu aqui. Garden. Ninja Garden. Tá. Não mudamos de nível ainda. Mas acho que deu para sentir, né, pessoal? Ah, esse aqui também é bonitinho. Vamos ver esse aqui, vai. Precisamos de pintar. Esse aqui a gente vai precisar pintar. Vamos ver, vai. Agora eu fiquei curioso para esse. Tudo a gente tem já, né? Então aqui a gente precisa só comprar o spray verde. Spray verde a gente compra. Comprar spray laranja. Invernizar. E chave de fenda. Tamanho... Cadê? Chave de fenda tamanho 2. Chave de fenda tamanho 2. Tá aqui. Beleza. Quer comprar mais um? Comprar mais um. Pronto. Vem aqui no projeto. Aceitar. E vamos ver. Vamos ver do que se trata. Vamos desmontando. A gente vai precisar usar a chave de fenda depois. Em algum momento vai precisar usar. Deixa eu ver. Ah, tá. Agora é a chave de fenda. Beleza. Olha, você que vira mesmo. Interessante nessa mecânica desses jogos meio... É porque eles não são tão fáceis de serem feitos, né? E o pessoal coloca muita coisa aqui. Muito... Muitas atividades, assim. Bem legal. E esse... Chapéu. Ah, sabia. Tirar o chapéu do carinha aqui. Ai, desculpa. Eu vou ter mandado ele lá pra limpeza. E o chapéu também vai pra limpeza. Foi tudo completo. Então agora a gente vem aqui pra limpeza, que é o mais chato. A gente faz o primeiro logo. Limpa. Magavidia. Limpa a rodinha. Mais uma rodinha. Tá. Limpa o boneco. O boneco vai ter que pintar. Limpa o chapéu. Terminamos a parte mais chata. Agora vamos fazer aqui a... Passar a lixa. Maravilha. E agora... Esse aqui não tem nada, né? Pera aí. Tá. Então agora a gente vai ter que pintar. Pintando. Muito bonito. Isso é legal restaurar brinquedo, né? Deve ser bem legal. Agora a gente vai lá pra adesivo. Aqui o bonequinho a gente mandou pra adesivo. Talvez ele tenha uma carinha, o bonequinho. E aqui só o verniz, tá vendo? Ficou. Só aplicou o verniz e aqui também só o verniz. Aqui eu acho que ele tem cor de madeira mesmo. Agora a gente vai colocar o adesivo. Imprima aqui. E aplica o adesivo no carinha. Ah, que coisa mais simpática. É isso. Mandou pra mesa. Agora a gente volta pra mesa e monta o bonequinho. Na ordem correta. Calma. Manda o negócio pra lá. Ah é, montamos o bonequinho. Vamos tirar uma foto desse bonequinho. E finalizamos, olha aí. Resultado final do nosso bonequinho. Toy Tinker. Bonequinho de lata, basicamente. E agora mandamos para o nosso amigo aqui. Projeto. Entregar. Foi entregue. Ganhamos aqui. Não passamos de nível ainda. Museu do brinquedo ainda não está. Eu acho que todas essas coisas ainda estão desabilitadas. Deixa eu ver aqui. O que é o museu? Ah, olha aí. Rapaz. Só que por enquanto as coisas que a gente fez ainda não estão no museu. Está vendo? Provavelmente depois elas vão vir. Deve ser isso. Iniciar o que? Não está pronto para lançar. Ah, você vai abrir o museu. Entendi. Certeza? Sim. Por enquanto não dá ainda para ir no museu. Aqui no computador a gente tem mais algumas coisas aqui. A galeria. Iniciante, aprendiz, artífice. Bonita palavra artífice. Coleção mestra. É isso, pessoal. Acho que deu para conhecer um pouco o jogo, né? Bem bacana. Bem bacana mesmo. Se vocês quiserem a gente volta com ele depois aqui. Mas acho que deu para dar uma boa introdução. E é bem divertido. É bem divertido. Surpreende o resultado final. E vai ter novidade também. Tem mais uma mesa que a gente... Que não está liberada ainda, na verdade. Então é bem legal mesmo. Beleza? Gostou do vídeo? Lembre de dar um like aí para a gente. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E clica no sininho de notificação para receber as novidades. Valeu, pessoal. E até a próxima. Tchau.